Oi amigos Já era o Gu, salve Gu Olá amigos do canal Espero que todos estejam bem Bem vindos ao canal Paulo Rogério E hoje A gente vai mostrar aí A troca dos retentor Do motor a pi O Gu vai trocar aqui pra gente Quando ele sair eu vou mostrar pra ele Tá preso aqui O que acontece Começou a dar um vazamento De óleo aqui nas polias Aí o Gu Tá desmontando aqui Pra ver o que que acontece A porca O parafuso que segurou as polias Tá espanado, a gente vai tentar tirar A gente vai desmontar aqui Pra não quebrar nada Vamos ver se a gente Consegue aí Beleza Mostrando aí pra vocês aí Aí galera ó O Gu tirou Todos Os retentor Comando Do comando aqui do Do distribuidor Nossa Tá feio Tá lá Uma coisa importante Mostrar pra vocês aqui Eu mesmo nunca desmontei Isso aqui E eu na verdade Eu levei a erro Todo mundo aqui Esse parafuso aqui Não sai não Galera É pra poder rodar Aí o Gu descobriu Aqui ó Por isso tá tudo espanado Eu achei que alguém tinha espanado Mas fui eu que espanei Isso aqui A culpa é minha Aí vem essas arruelas Aí na verdade Vem a polia aqui Que o Gu desmontou E na verdade Eu achei que essa porca Fosse essa aqui Mas eu mostrei Sabia porque Todas é assim né Aquela é lisa Eu devia ter me ligado Nisso aqui Aí tem um pino aqui Tudo certinho Tá bom E vamos começar Agora a gente vai Lavar aqui A frente do motor Mas né Gu Tudo indica Que o óleo mesmo Estava escorrendo Era daqui ó Porque só vaza na frente Se vocês olharem o carro Por baixo Ele é tudo limpinho Beleza Sem delongas Vamos limpar aqui E já mostra com Os retentor no lugar Continuando Demos uma bela lavada Aqui na Na frente do motor Onde estava Dando vazamento É ó Tudo limpinho Ó Lavamos a parte plástica Também Da tampa Tudo As peças Tudo ali ó Correia nova Agora a gente vai Pôr tudo novinho Aqui né Já que tá desmontado Pra ficar legal Tá bom A hora que o Gu Estiver colocando Os retentor Tudo Aí a gente Dá uma filmada Vai ficar legal Eu acho que agora O vazamento Acaba por aí Beleza Aí galera ó O Gu já pôs Os retentores Já montou A polia aqui Já pôs o estriado Ali Agora ele vai pôr A polia do Comando de válvulas E assim tá indo Galera ó Já montamos aqui ó Correia nova Colocamos o plástico Agora o Gu tá montando Aqui ó A parte da polia Daqui a pouco Vocês vão ver O bicho já funcionando Aí Beleza Ó galera Agora ó O Gu tá montando Aqui o radiador Já montou Todas as correias Tudo certinho Daqui a pouco A gente vai ligar o motor Beleza Aí galera Vou mostrar pra vocês Também O carro é O carro é antigo Tudo Mas ó Vou mostrar pra vocês A importância Do aditivo Ó Ó Aqui a água Tá com aditivo Ó A água tá limpinha Parece uma água suja No vídeo né Mas é uma água verde Que é do aditivo Ó Isso foi que a gente Tirou do motor do carro Vocês vê Ó O aditivo é bom Que ele conserva Né Como trocou bomba d'água Na época tudo Eu coloquei aditivo Tá até hoje Aí agora eu vou pôr Uma água desmineralizada Nova Com um aditivo novo Que eu comprei Tá Aqui é as ventoinha Aí aqui ó Ele tá montando Agora Tudo direitinho Ó Mas daqui a pouco A gente mostra aí Tudo no jeito Galera ó Pra finalizar o vídeo O cantanão montado Todo certinho Deixa eu ver Se eu preciso ligar Uma luz aqui Pra montar Porque eles ó Mostrou todo certo Agora eu vou Observar aqui né Só ver se ele não Tá jogando óleo Todo certinho E é isso aí Tá Queria aproveitar Pra agradecer aí Ao Google Valeu Ele que veio com as ferramentas Ele que trocou tudo Direitinho Pra gente aqui Ele precisou sair aí Então não vai dar Pra terminar o vídeo Com ele E agradecer a todos Que assistiram o vídeo Foi um vídeo rápido Só pra mostrar Onde era o O vazamento do Do óleo do motor Que era realmente Pelos retentores E E mostrar Aquela manha Da folia também ó Essa folia aqui ó Essa última aqui Essa porta aqui Que tá brilhosa Essa cabeça de parafuso Não solta Tá galera Tá O que solta É o prisioneiro A porta Na verdade Ela vai tá lá dentro Tá Que segura Tá Eu cometi o equipe Que você nunca tinha trocado Ó Estou mais perto Aqui pra vocês ver Ó Aí Eu nunca tinha trocado E eu achei Que aquela porca soltava E eu espanei a cabeça Ainda bem que Que era só Essa porca é só Pra você poder Girar o motor Né A cabeça do parafuso Tá bom galera Muito obrigado Por assistir nossos vídeos Até a próxima E como sempre Fechar na pipoca Aqui ó